Salmo escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábado do mundo, mas não escreveu da sabedoria ele não, recebeu, escreveu pelo Espírito Santo de Deus. Olha o que ele disse aqui agora, e todos os reis se prostarão perante ele, todas as nações o servirão. Coisa linda, Salomão escreveu isso mil anos antes de Jesus nascer, ou um pouquinho menos de mil anos, vamos dizer aí, 950, 970 anos, ou um pouquinho menos também, a gente não sabe exato, né? E ele disse que todos os reis se prostariam perante o Senhor Deus. Ele está falando aqui não dos reis, dos países, mas toda pessoa que é salva, que é chamada por Jesus, ela se torna uma pessoa dona da sua vida, soberana sobre todos os assuntos. Então elas se prostariam perante o Senhor, todas as nações o serviriam. Isso é uma programação linda. Se você é um salvo que tem poder sobre o maligno e você não sabe disso, ou se sabe, mas não tem se prostrado diante de Deus, diante da soberania do Senhor, passa a se prostrar porque você vai ser uma pessoa muito abençoada. Então vamos agora assistir um vídeo. Me doía as pernas, os joelhos. Há quanto tempo? Há vários meses. Vários meses? Sim. Como caminhava, Margarita? Eu caminhava assim. Assim? Sim. Então, dá meia volta e caminhe normal. Olha isso. Margarita! Vamos correr, Margarita! Vamos, Margarita! Vamos, vamos! Margarita me ganhou! Ganhou ao missionário! Aleluia! Nesse momento eu quero fazer oração com você. Oremos, Pai, tanta gente que está orando comigo, que tem problemas. E o triste, Pai, que elas, sendo de Jesus, são soberanas sobre as vidas delas. Essas pessoas jamais perderão uma batalha. No entanto, por não saber, elas estão sofrendo. Mas, Pai, nós temos que nos dobrar ante a Tua ordem, de fazer a Tua obra, porque aí, Pai, nós estamos em Cristo, Ele em nós, e tudo que nós pedimos, determinarmos, nos será feito. Oh, Pai querido, eu repreendo todo o mal dessa vida e digo, sai em nome de Jesus e você diz amém. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!